Notícias agora aqui de Piuí, de nossa região. O mercado de trabalho retraiu em julho na região e pela primeira vez neste ano o saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, ficou negativo. Foram 4.554 admissões e 4.837 demissões, com fechamento de 283 postos de trabalho com carteira assinada. Dos 27 municípios da região, 13 registraram mais demissões que contratações no mês passado. Com destaque para Ibiraci, com 144 demissões a mais do que contratações. Piuí, menos 124. E em São Roque de Minas, menos 70 contratações. E Passos, com a geração de 56 novas vagas de trabalho, foi o município com o melhor desempenho na geração de empregos em julho aqui na região, seguido por Delfinópolis, com 47, Monte Santo de Minas, com 45, Guapé, 44, Capitólio, 25 e São João Batista do Glória, com 22 contratações. A agropecuária foi o setor com o pior desempenho no mercado de trabalho em julho. Somente sete municípios tiveram saldo positivo. Na região, o agro fechou 605 postos de trabalho formal. A indústria também registrou saldo negativo, com fechamento de 30 postos. Bem, o destaque na geração de empregos em julho ficou por conta do setor de serviços, que criou 303 novas vagas, sendo 124 delas em Passos, 89 em Paraíso, 33 em Capitólio e 28 em Piuí. A construção gerou 37 novos postos de trabalho com carteira assinada. Já o comércio gerou 12 vagas.